Sim, eu creio na cruz do Calvário Creio sim que o preço pagou Mesmo que passe o tempo até se acabar Vinda sim, nessa cruz terei fé Creio que os mistérios da vida Aqui algum dia irei Conhecer Com fé eu venço A dor e o sofrer E caminho até o céu alcançar Creio que nessa cruz Foi Jesus pra morrer E hoje pode mudar Ser viver Pois me deu nova vida Completo me fez E é assim que na cruz Eu creio Se eu pego na cruz do Calvário Creio sim que o preço pagou Mesmo que passe o tempo até se acabar E ainda assim Nessa cruz terei Terei